Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando mais especificamente aí do filme de Kymetsu no Yeiba que está previsto aí pra lançar quinta-feira agora nos cinemas aí no Brasil. É isso mesmo, desde outubro aí de 2020, outubro do ano passado, estamos esperando esse lançamento oficial aqui no Brasil e essa semana vai acontecer. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do filme. Lembrando aí galera, eu já assisti o filme todo, todo, todo perfeitamente aí em HD, assisti legendado e também aí assisti dublado. Mas antes de mais nada galera, eu peço para vocês deixar o likezão aí, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e também se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade sobre Kymetsu no Yeiba que eu sempre trago aqui para vocês em primeira mão. Então se inscreva e ativa o sininho. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualização. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem fazer isso pelo canal. E lembrando a todos, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord, o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky. São quase aí 900 pessoas inscritas em todos os grupos aí do canal do Bucky. São dois grupos do WhatsApp e um grupo do Discord. 900 otakus, 900 nerds. E são grupos que você pode divulgar aí o seu conteúdo, obviamente, sendo conteúdo lícido. E galera, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente dos seus inscritos e também do seu conteúdo. Falando tudo isso galera, bora começar. Galera, especificamente aí o filme de Kimetsu no Yaiba, esperamos tanto, mais tanto, mais tanto, que finalmente chegou, para a alegria de todos nós. Porque isso indica aí vários fatores. No caso aí, do lançamento da segunda temporada, como o filme já estreou aqui no Brasil agora, quinta-feira, vai estrear na verdade. Finalmente, teremos aí esperanças para a segunda temporada vir para o Brasil em breve. Aí vocês perguntam, Bucky, e o que você achou do filme? Galera, para mim, é o melhor filme do ano de 2021. Foi um dos melhores filmes que eu vi de anime. Eles trabalharam bastante em relação aí ao 3D. Principalmente aí da luta de Kyojuro e também aí Akasa versus a Lua Superior 3. No caso aí galera, quem leu o mangá, a luta foi bem mais rápida. Eu acho que eles estenderam bastante a luta de Akasa e Kyojuro. Se vocês acharam a luta bem rápida, vocês teriam que ver aí no mangá. Lembrando aí que foi aproximadamente 20 capítulos aí que gerou esse filme de quase duas horas. E vimos também o crescimento aí de Tanjiro com a sua irmã Nezuko, Zenitsu e Inosuke. Mas também vimos aí, no caso, esse filme é voltado todo a Kyojuro Renguko, o pilar das chamas. E com tudo isso, ele mostrou aí o que é ser um pilar. Ele mostrou toda a sua força enfrentando uma Lua Superior de nível 3. E também galera, lembrando que Akasa, pra mim, ele é o melhor antagonista aí de Kimetsu no Yaiba. Pra mim ele é o melhor antagonista. E eu acho ele tão forte quanto a Lua Superior de número 2. Eu acho que para o Muzan, ele é considerado a Lua Superior de nível número 2. E lembrando a todos que o Juro Renguko, ele não teve um treinamento futuro que os outros pilares terão. Então assim, no caso, digamos, entre aspas, ele conteve aí, no caso, a luta contra a casa, contra a Lua Superior de nível 3. Acredito eu que se fossem outros pilares enfrentando a casa sozinho, acredito que Tanjiro estaria morto. Isso mesmo. Porque que o Juro Renguko, ele conseguiu com a sua força, com a sua alma, com o seu espírito, proteger aí os seus, digamos, entre aspas, os seus queridos aprendizes. Que até mesmo ele fala no filme que queria fazer aí de todos eles aprendizes. E foi isso que aconteceu. Tanto que no final do filme, Tanjiro fala que quem venceu a luta, aí foi que o Juro Renguko. Porque ele ficou no campo de batalha aí, até o final, protegendo aí os seus aprendizes. E isso foi muito interessante, mostrando que o Juro Renguko, ele teria mais pra dar aí do que outros pilares que vemos aí em relação, continuando o anime. Eu digo isso, galera, com toda certeza. Porque eu já li o mangá, acredito eu, se o Juro Renguko estivesse vivo nas outras temporadas. Ele seria aí, ele poderia entrar no top 3 dos pilares mais fortes de Kimetsu no Yaiba. Eu falo isso, galera, sem erro. Porque para não dar muito spoiler, depois disso vai ter muitos outros fatores. Vai ter muitas outras coisas que as pessoas, que os pilares, que os caçadores de demônios poderão ativar, poderão obter para estar aumentando a sua força. E que o Juro Renguko, obviamente, pelo que conhecemos, pelo seu caráter, pela sua índole, pela sua força, ele aí alcançaria isso facilmente. Então aí uma nota para esse filme de 0 a 10, galera. É de 10, porque o filme é perfeito. Acho que valeu a pena todo o custo que eles tiveram aí com o filme. E isso, obviamente, eles estão tendo aí um resultado grandioso. E lembrando a todos, galera, eu acredito aí que na última temporada, digamos, no último arco, os últimos arcos, vai ser lançado também um filme. Acredito eu na minha análise, nas minhas teorias, eles vão finalizar aí com o filme. Lembrando que são 12 arcos. No caso aí, tirando o filme, já estamos no oitavo arco, que seria o Distrito do Intertenimento. Então, contando aí, galera, com tudo isso, contando com o oitavo arco, falta aí cinco arcos para estar finalizando aí a história de Kimetsu no Yaiba. Então, acredito que essa segunda temporada, ele vai parar em torno aí do nono ou décimo arco, e eles podem estar finalizando aí os dois últimos arcos em filme. Beleza? Galera, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desse filme de Kimetsu no Yaiba, e qual a sua nota, de 0 a 10. Beleza? Lembrando que eu vou deixar o likezão em todos os comentários, e também um coração. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!